Uma vida dedicada ao ensino, à arte e à religião. Assim podemos definir a irmã Maria Cecília, a freira que ainda lutou com sabedoria e humildade para não se romper o elo que unia a congregação no Brasil com a Casa Mãe na Alemanha, por honrar seu ideal de vida consagrada. A repórter Tiara Castilho conta mais detalhes agora para a gente dos legados deixados por essa religiosa. Nascida em 29 de junho de 1924, na cidade de Cruzeiro, interior de São Paulo, Sinira Novaes Braga se apaixonou por música ainda pequena, quando jovem chegou a se apresentar na rádio da sua cidade e após formar na área, foi professora em Pirassununga no final da década de 40. Início da década de 50, realizou memoráveis apresentações, chegando a ir para fora do país. Aos 39 anos de idade, sentiu um forte chamado à vida religiosa e assim, em 1964, resolveu se tornar freira. Ingressou na vida religiosa como postulante da Congregação das Irmãs Franciscanas, da Terceira Ordem Seráfica, na cidade de Pindamonhangaba, no dia 8 de julho. Ao ser admitida ao noviciado, no dia 17 de janeiro de 1965, passou a ser chamada de Irmã Maria Cecília, nome recebido em homenagem à patrona da música, Santa Cecília. Um ano depois, professou temporariamente os Conselhos Evangélicos de Pobreza, Obediência e Castidade, e no dia 17 de janeiro de 1971, fez sua congregação definitiva a Deus. Mas não deixou de lado a música, escolheu como lema, Pela Arte Louvamos a Deus. E em 1973, fundou a primeira faculdade de música da região, a Faculdade Santa Cecília, mantida pela Sociedade Educadora e Instrutora de Pindamonhangaba. Irmã Maria Cecília morreu no dia 15 de abril de 2012, aos 87 anos, mas deixou como legado uma vida dedicada ao ensino, à arte e à religião. Além disso, lutou com sabedoria e humildade para não se romper o elo que unia a Congregação Brasil com a Casa Mãe, na Alemanha, por honrar seu ideal de vida consagrada.